Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês, meus queridos e minhas queridas? Bom, eu tinha ido no supermercado outro dia e comprei aquele queijo brie, que eu paguei baratíssimo no supermercado aqui e eu tinha visto uma receita na internet de um nhoque de nozes com molho de queijo roqueforte mas daí como eu não tinha mais o queijo roqueforte e vi aqui, comprei aquele queijo brie eu vou fazer, eu vi um molho de queijo brie e deve ficar gostoso também eu vou fazer então um pouquinho só de nhoque, que é o nhoque de nozes com um pouquinho desse molho do queijo brie, que na verdade na receita que eu vi esse molho vai em cima da carne, mas eu vou fazer só nhoque também já são quase 3 horas da tarde agora e estava morrendo de fome, acabei comendo uns petisquinhos, passou meu horário de almoço e agora que eu vou fazer meu almoço olha gente, de ingrediente vai bem pouquinhas coisas, vai ser uma receita rápida que eu acho que vai demorar mais um pouquinho para enrolar o nhoque e cozinhar ele mas também não vai demorar muito não então aqui tem aproximadamente de 150 gramas a 200 gramas de batata já trituradinha, que você pode fazer ela passar no espremedor se você tiver eu amassei com garfo mesmo, tá? aqui eu acho que até tem um pouco mais do que de 150 gramas até acho que vou tirar um pouquinho, senão vai ficar muito pesada a massa aqui as nozes trituradas tem aproximadamente 100 gramas de nozes farinha de trigo também tem aproximadamente 100 gramas eu vou pegar um ovo também que vai que eu esqueci e aqui o sal para dar uma pitadinha de sal aqui não pode pôr muito não, porque essa massa aqui não pode ficar muito salgada para o molho nós vamos usar o queijo brie que eu vou cortar ele daqui a pouquinho uma colher mais ou menos aqui de manteiga para fazer também o molho e nesse molho aqui vai o vinho que por sinal eu estou tomando aqui o vinho branco mas vai um pouquinho de vinho você pode fazer esse molho aqui também com creme de leite ou fazer com creme bechamel também fica legal mas eu vou fazer com vinho porque eu estou querendo sujar o mínimo de coisa possível e fazer rápido nesse molho aqui também você pode aqui usar umas ervas finas também aqui para dar um sabor eu não tenho ervas finas aqui vou ver o que eu tenho de ervas ali desidratadas e vou colocar um pouquinho, vejo se eu coloco um pouquinho também aqui para dar um pouquinho de harmonização aqui para o molho mas se você não tiver também só ele, uma pitadinha de pimenta também talvez fique gostosinho não vai precisar de muito sal também porque o queijo já é salgado essa manteiga também já é salgada então sal, eu estou colocando ele aqui mas é só para eventualmente se precisar dar uma correçãozinha aí no sal então aqui já peguei também um ovo olha que é para a massa do nhoque então gente, vamos começar aqui a nossa receita sempre lembrando aqui que eu levanto um brinde aí para todos do canal amo todos vocês pelo carinho que vocês têm aí por mim então eu brindo a saúde de todos, tá? então, tim-tim aí a todos nós esse vinho que eu estou tomando é o vinho que eu vou usar na receita mas aqui pode, porque eu que vou tomar eu que vou comer, então não tem problema, né? então bora lá, gente para fazer a massa do nhoque aqui, ó eu até tirei um pouquinho daquela batata que estava aqui se eu achar que ficou pouca batata eu acabo colocando um pouquinho mais porque está ali, que sobrou bastante batata ali que eu vou usar para fazer aquela minha maionese de atum que eu gosto também então eu já cozinhei batata para tudo porque aquela maionese dá para fazer e deixar ela guardada já e aqui tem aproximadamente aí 100 gramas de nozes só que ela não está muito bem triturada a minha, sabe? eu não tenho ali não tenho processador para fazer vou fazer ela com ela inteira assim mesmo a gente coloca um pouquinho aqui, ó e vai misturando, tá? ver se você conseguir triturar melhor triturar mais é melhor, tá? aqui a gente já coloca, então, uma pitadinha de sal bom, então aqui, gente, olha eu coloquei aos poucos as nozes aqui não sei nem se eu vou usar tudo, tá? um ovo e vai colocando a farinha aos poucos, tá? para não ficar uma massa muito pesada e a farinha que sobrar você vai usar aqui para fazer ali a ovilhar, barrar a banca aqui para você enrolar o enhoque, tá? é, na verdade esse meu essas minhas nozes aqui que eu tinturei precisaria estar meio que farinha de nozes aqui, tá? não era para estar tão colocar tudo, né? não era para estar tão inteira assim, né? ó, que ela está bem mole ainda vamos colocar um pouquinho mais de trigo e a hora que ela estiver com um pontozinho de mão aqui a gente já põe a mão na massa também, tá? se aqui na hora que você estiver amassando ver que precisa de mais um pouquinho de farinha você vai jogando aos poucos aqui, ó ui, ajeitosa que eu sou que é uma benção aqui acho que não vai precisar de mais farinha não acho que até joguei farinha demais aqui tem que tomar cuidado com a farinha para ela não ficar pesada a massa, né? bom, gente aí já amassei a massa ela fica mais ou menos nessa consistência aqui a minha está grudando um pouquinho ainda mas eu não vou colocar mais trigo senão ela vai ficar muito pesada então eu vou fazer aqui eu acho que é porque as minhas nozes não estão muito trituradas, né? eu vou começar a enrolar elas aqui passo aqui, dou uma polvilhada de trigo aqui nela para começar a enrolar aqui eu tenho bastante vai dar para duas pessoas tranquilamente eu não vou fazer tudo porque senão eu como tudo já viu, né? onde eu vou parar ó, aqui a gente corta então um pedacinho e vamos começar a enrolar esse nhoque aqui, tá? aí você vai cortando os nhoquezinhos aqui do tamanho que você quer não muito grande nem muito pequeno, tá? senão também é muito grande ele demora muito para subir na água aí você vai colocando num prato assim, ó e vai jogando farinha de trigo por cima tô dando risada porque nossa, como eu derrubo as coisas como eu vou trombando com tudo ai meu Deus, como eu sou jeitosinha, viu? aí, gente, mas isso já sai gostoso no final, né? aí tá vendo? você vai fazendo assim vai jogando, polvilhando um pouquinho de trigo para ele não ficar grudando um no outro eu vou fazer mais um pouquinho porque sabe que eu sou boa de garfo, né? então, bom, acho que até dá para duas pessoas, gente, ó esse daqui ainda dá para mais um tanto igual esse foi meia massa aqui esse eu vou guardar para enrolar ele para amanhã porque ou congelar depois vou ver se dá para congelar porque é muita coisa se eu fizer eu como e vocês sabem que as coisas engordam, né? aí eu vou só jogar mais um trigozinho aqui para não grudar um no outro e a gente já vai fazer o molho e enquanto isso já vai esquentando a água também para cozinhar o nhoque, tá? olha, gente, de manteiga eu vou colocar mais ou menos aqui uma colher de manteiga tá? menos de uma colher, tá vendo? e também não vou usar o sal muito porque o queijo já tem sal a manteiga já tem sal então não vai precisar de muito sal aqui também aqui na água do nhoque até vou jogar um pouquinho de sal porque como eu não coloquei sal na massa então aqui eu cozinho já o nhoque com um tantico de sal, tá? bom, gente, então aqui, olha já coloquei o molho aqui em cima do nosso do nosso nhoque, tá vendo? e ficam uns pedacinhos também do queijo inteiro aqui, ó talvez eu não tenha sabido fazer porque eu acho que na receita que eu vi fica mais homogêneo gente, olha aconteceu uma coisa aqui com o meu molho brie acabou que eu filmei aqui eu fazendo o molho e quando eu vi tava desligada a câmera hoje já é um outro dia mas também vou falar pra vocês o seguinte não ficou gostoso o molho não ficou legal tá? nem tem importância aí que não deu certo pegando a filmagem porque realmente não ficou gostoso então hoje é um outro dia aquele nhoque que eu guardei também não ficou legal pra fazer no outro dia então eu não tenho mais o nhoque hoje eu vou fazer como hoje é o dia internacional aí do macarrão, né? hoje é o dia mundial do macarrão vou fazer um macarrãozinho aqui com um molho branco com brie esse eu acho que vai ficar gostoso porque eu vou fazer tipo um molho bechamel só que um molho simples branco mesmo ali com maisena que é mais rápido porque eu já tô com fome apesar que mudou o horário aqui são 11, 10 para 11 agora mas na minha barriga já são meio dia, né? então eu vou fazer já mais cedo o almoço hoje e vou filmar pra vocês o molho branco com brie esse eu acho que vai ficar gostoso, tá? então você pode substituir ali o nhoque que a massa ficou realmente gostosa pelo molho que eu fiz que não ficou bom você faz com molho branco então então vai ficar dois vídeos aí meio grudado aí só pra mostrar pra vocês aí eu fazendo... comendo o nhoque que não ficou legal e comendo o macarrão que eu acho que vai ficar bom, tá? gente, ai que calor que acredito gente, acho que é porque eu tô cozinhando aqui, né? olha, a receita na verdade eu achei que esse molho aqui ia ficar um pouquinho mais... homogêneo acabou não ficando com os pedacinhos do queijo mas tá... vamos ver se tá gostoso agora se eu tô comendo gente, ó hum... o que que eu diria que eu fiz de errado? bom o molho ele ficou... não ficou homogêneo mas tá saboroso eu acho que eu pus muita manteiga e o nhoque realmente as nozes precisam tá bem moidinhas apesar de ter ficado gostoso a massa do nhoque ficou bem gostosa na verdade, assim, o molho ficou realmente um pouquinho aí não tão homogêneo mas o sabor tá bom tá muito gostoso mas sinceramente não foi um dos meus melhores pratos, não tá comível, tá gostoso mas não ficou aquele hum... que eu faço sempre aqui que eu adorei, né? bom, gente, aqui então é bem simples aqui tá o nosso queijo brie cortadinho já, olha já deixei ele aqui pronto pra colocar no molho meu espaço aqui tá pequenininho porque eu tenho que puxar esta esse meu fogão pra cá, ó ui, ui, tá quente aqui, gente aqui, acho que aqui dá, né? aqui então vai se fosse fazer meio litro seriam duas colheres mas como eu vou usar aqui só 250 ml que é pra praticamente aí um prato só de molho que eu vou fazer de macarrão, né? então eu não vou fazer muito molho então aqui seria uma colher de manteiga tá dura porque é manteiga mesmo e eu guardo na geladeira eu vou colocar aqui tudo no frio ainda no leite frio uma colher de maisena uma colher de manteiga e você joga um pouquinho de sal e um pouquinho de... ai gente do céu eu sou muito balancinha aqui você liga já vai mexendo aqui aí aqui você vai jogar um pouquinho de sal e um pouquinho de... noz moscada nesse molho branco aqui, tá? então vamos já jogar um tantinho de sal não muito porque senão fica muito salgado fica ruim porque o queijo já tem eu vou jogar um pouquinho de pimenta no molho também, tá? se você não quiser colocar pimenta fica aí a seu critério e aqui também uma pitadinha de noz moscada não muito também, tá gente? coisinha pouca ai eu adoro noz moscada gente, ela dá um cheirinho, né? aqui a água do macarrão já tá fervendo já dá pra colocar o macarrão aqui dissolve bem a maisena e vai mexendo sempre, tá? como ainda aqui não tá quente eu já vou colocar o meu macarrão pra sair cozinhando porque aqui é muito suco eu queria que você bebe a água rápido aqui só um tantinho de macarrão que é só pra mim, né? e aqui ainda tem bastante, hein? ó, isso aqui é só pra mim então não precisa de muito macarrão tá, gente? aqui hoje já estou tomando então também um vinhozinho tinto, ó tintinho aí a todos nós ai gente do céu como é gostoso comer, né? que pena que engorda, né? tá? oi Jesus Cristo eu com fome sou um perigo gente do céu um perigo, um perigo, um perigo olha aqui o molho já tá quase no ponto aqui mexe ele rápido pra ele não pelotar nesse ponto aqui você já joga o queijo brie como o meu macarrão ele ainda está cozinhando, né? o certo seria ter feito esse molho mais perto do macarrão tá pronto eu vou tirar então aqui o molho e vou voltar ele quando ele já tiver ali o macarrão pronto pra servir eu jogo o queijo brie e a gente já termina o prato, tá? olha, fica nesse ponto aqui bem gostosinho vou deixar ele aqui do lado o macarrãozinho já está quase al dente já voltei então o meu molho aqui e a gente vai colocar então agora os queijos brie cortadinho aqui no meio do molho dá uma leve homogeneizada nele e já colocar sobre o macarrão eu vou tirar então o macarrão daqui rapidinho o molho ficou um pouco grosso eu gosto assim se você achar que está muito grosso você pode colocar aqui mais um pouquinho de leite, tá? enquanto o molho volta ali pra aquecer eu vou colocar esse macarrão aqui no prato ó, já coloquei macarrãozinho aqui no prato vou empurrar aqui um pouquinho esse meu esse meu fogão maravilhoso aqui só pra colocar o prato aqui e despejar então o nosso molho tá? na verdade esse queijo brie aqui ele não derrete muito sabe gente? até por isso que não deu muito certo aquele meu molho no no nhoque porque eu joguei o vinho joguei o a manteiga tudo mas ele não derreteu ficou uns gruminhos sabe? não ficou legal viu? vou ser bem sincera com vocês ou eu não soube fazer mas esse aqui acho que vai dar certo sim porque ele já está mais derretendo ó tá vendo? fiz muito molho também não precisava tanto e agora é só colocar em cima do seu macarrão ó que delícia bastante molho eu gosto sabe? e aqui a gente joga ainda um pouquinho de queijo ralado pra pra ficar mais gostosinho ainda acho que todo esse queijo aqui já dá queijinho ralado fica tipo macarrão dois queijos né? se você quiser fazer esse molho aqui também com o queijo ralado fica gostoso também tá gente? gente essa quantidade de molho aqui que eu fiz ó dá tranquilamente pra dois pratos tá? pra dois servir dois pratos de macarrão tá? fiz bastante que na verdade você poderia fazer aí com uma xícara só de leite acabei fazendo com dois 250 ml né? pra dar a medida certinha ali da manteiga e da maisena mas pode fazer ele com com uma xícara só que pra um prato seria o suficiente tá? ou aumentar pra meio litro caso você vai fazer com bastante pra bastante pessoas né? umas quatro pessoas aí meio litro seria o suficiente ficou bem bonito olha o macarrão tá? pro dia nacional aqui do nosso macarrão vou provar ele agora eu particularmente acho que tá mais gostoso do que aquele do nhoque lá que eu fiz tá? ó eu adoro macarrão né gente? então aliás adoro comer né? ó hum 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 gente esse é o prato que eu gosto de fazer hum hum e quando fica muito bom mesmo eu gosto de fazer esse hum aqui no final o manhão e o nhoque ficou hum não ficou lá aquelas coisas mas ficou gostosinho também mas esse macarrão aqui é aprovadíssimo viu? ficou muito bom esse molho hum apesar que eu fiz bastante molho fiz molho além do que precisava mas esse molho aqui olha eu vou guardar ele num potinho de um tapoerzinho pequeno e quando eu for reaproveitar ele eu jogo um pouquinho de leite ele já também fica mais molinho dá pra usar de novo tá? jogo um pouquinho mais de queijo e vou usar de novo bom espero que vocês tenham gostado aí do nosso dupla receita que eu fiz pra esse dia de hoje né? se gostou deixa um likezinho aqui e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo tchau gente bom domingo pra vocês vou comer agora